Olá meus irmãos e minhas irmãs que estão vendo os vídeos no canal Fiat Voluntar Tua, aqui o trecho pela qual eu estou estudando, Jesus vai falar da questão da perseverança no agir só para agradar a ele, esse trecho está no volume 5 do livro do céu do dia 16 de junho de 1903, em nome do pai que me criou, em nome do filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe eu te amo e tu me amas, daí me engole mãe da vontade divina a minha alma, me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais, o que torna minha alma mais amada, mais bela, mais amável e mais íntima com Deus é a perseverança no agir só para agradar a ele, olha que interessante que Jesus vem a nos falar, minha filha quando dou a alma, o amargo, as tribulações, se a alma se uniformiza a minha vontade, se me agradece por isso e disso me faz um presente, oferecendo a mim mesmo, para ela é amargo e sofrimento e para mim se muda em doçura e alívio, olha que riqueza meu Deus, mas o que mais me alegra e me dá prazer é ver se a alma quando obra e padece está atenta a me agradar somente a mim, sem outro fim ou propósito de recompensa então Deus, ele quer esse agrado só a ele, né? Deus, ele quer que a alma se volte totalmente para ele e ela viva esse processo porque é um amor heróico no sofrimento ao aceitar a passar, né? pela amargura, pelo sofrimento, pela cruz, pela dor, enfim, para, por amor a Deus, é o amor heróico, né? é o amor heróico que aqui vem, que aqui Jesus vem a nos falar, né? agradecer, entender essa oferta, né? é interessante que ele fala um presente, né? é uma oferta agradável a Deus, muito agradável a Deus ele transforma o amargo em doçura, em alívio então, é o amargo para a pessoa e é doçura e alívio para Jesus e aqui ele fala, é o que mais me alegra e me dá prazer Jesus se alegra, se tem prazer, né? quando a alma, ela padece, ela padece, ela sofre e ela está atenta a esse padecimento em aceitar, né? esse sofrimento, em aceitar esse padecimento para agradar a Deus para agradar o Senhor sem outro fim ou propósito de recompensa ela não deseja mais nada, ela só quer agradar a Deus realmente, o Senhor, ele nos quer totalmente para ele, né? ele quer totalmente nosso coração para ele nosso ser para ele porém, o que mais faz, querida alma mais bela, mais amável, mais íntima no ser divino é a perseverança neste modo de comportar-se tornando-a imutável junto com imutável Deus, né? a perseverança da alma porque se hoje faz amanhã, não se uma vez tem um fim e outra vez outro hoje trata de agradar a Deus amanhã as criaturas é imagem de que hoje é rainha e amanhã é vilíssima serva hoje se alimenta de deliciosos alimentos e amanhã de porcarias nossa, muito forte esse trecho de Jesus falando da questão da perseverança de ser imutável, né? buscar ser imutável como Deus é imutável fazer o que tem que ser feito perseverar na boa obra tem outros trechos que Jesus fala sobre isso aqui também no livro do céu dessa questão da perseverança tem muitos trechos é de continuar fazendo aquilo que Deus quer que seja feito, né? aquilo que se dispôs a fazer aquilo que Deus confiou a alma a fazer que ele mesmo deu a alma a fazer determinada ação determinada obra, né? e aí que ele fala é imagem de quem hoje é rainha e amanhã é serva lembrei que foi falado na comunidade a questão de rainha, né? rainha quando se autodomina tem um autodomínio de si e a pessoa ela se torna essa rainha, né? ela faz todo esse propósito com Deus cumpre, né? aquilo que Deus pede a ela ela obedece ela é firme nesse propósito com Deus e ela tem essa realidade, né? de ser estável na presença de Deus, né? de estar sempre fazendo aquilo que o Senhor a quer, né? aquilo que o Senhor a pede, né? nessa firmeza nessa obediência nessa constância ela é rainha ela impera nisso, né? tanto que tantas vezes essa senhora fala nos 31 dias com Maria sobre essa questão da rainha, né? e realmente a rainha se alimenta de deliciosos alimentos ela se alimenta de grandes alimentos alimentos fortes alimentos de sustância porque é uma que se mantém que é oh meu Deus que é perseverante ela é firme né? e ela cada vez mais cresce né? cada vez mais ela cresce cada vez mais ela cresce, né? nessa intimidade com Deus ela cresce nesse conhecimento de Deus mais forte se ela se torna na presença de Deus, né? mais focada né? nesse objetivo de ser esse total instrumento de Deus onde Deus possa agir Deus possa agir habitar atuar nessa alma né? conforme o seu querer então aqui embaixo Jesus também vai continuar falando muito interessante vou ler um trechinho aqui o sol o sol está para benefício de todos mas nem todos gozam de seus benéficos efeitos assim o sol divino a todos dá sua luz mas quem goza de seus benéficos efeitos quem tem abertos os olhos a luz da verdade todos os outros apesar de que o sol está exposto ficam na escuridão mas propriamente goza recebe toda a plenitude deste sol que está todo ocupado em me agradar Jesus complementa a questão do agrado a ele né? tem outro trecho aqui que ele vem a falar sobre essa questão de fazer as obras também por agrado a ele a obra que é firme a pessoa que é firme nessa obra que faz realmente por agrado sem buscar interesses pessoais recompensas como aqui também ele vem a falar no trecho de cima mas é interessante o sol ele está realmente para todos mas nem todos gozam dos seus efeitos Deus ele dá graça a todos Deus dá os seus ensinamentos a todos Deus faz-se conhecer ele está aberto às pessoas ele está aberto para que as pessoas o conheçam para que as pessoas venham até ele busquem a sua presença ele está aberto às pessoas Deus está aberto a todos mas não são todos que gozam da sua presença não são todos que gozam das suas graças dos seus ensinamentos porque para isso realmente tem que estar com o coração aberto como ele fala abertos os olhos à luz da verdade a pessoa tem que estar com os olhos abertos os olhos da alma aberta elas têm que ser dócil aquilo que o senhor tem a lhes dizer aquilo que o senhor tem a lhes ensinar aquilo que o senhor tem a falar a mostrar a conduzir enfim então ela realmente tem que aproveitar os benefícios deste sol aproveitar os benefícios que este sol tem a oferecer se não se fecha na escuridão se fecha em si em si quando fica em si é escuro é longe da luz é longe da graça do conhecimento das verdades e só vai gozar aqueles que realmente estiverem como Jesus fala ocupado em agradar estiverem ocupá-lo a estar atento a ele a buscar se alimentar dos benefícios do sol e levar também essas luzes do sol aos outros os ensinamentos que recebe aos outros iluminar aos outros também por meio dessa luz que ele recebeu do próprio Deus o próprio Deus que alimenta o próprio Deus que a conduz muito interessante esse trecho né amém fiat assim